Se você é membro do canal, não perca a live dos membros amanhã ao vivo, 8h05 da noite, em que eu vou sortear uma porrada de prêmio para quem estiver ao vivo, né? Conseguir resgatar muita coisa que estava lá no fundo do armário do Carrano, que ele mandou. Então tem camisa, tem caneca, tem luva, tudo isso vai embora amanhã. Então se você é membro do canal, não esquece, 8h05 da noite, essa quinta-feira. E se você não é membro, a hora é agora, só R$7,00 por mês, ajuda muito o sexto round. Tem a live dos membros, tem o podcast Dois Anões e Um Queixo, novo. Você participa do podcast, entre outras coisas, beleza? Não esquece, vamos para a resenha de hoje. Dê crédito onde ele existe. Se um lutador começa a não fazer sentido e passa a tomar decisões bizonhas, eu venho aqui e critico. Agora, quando esse mesmo cara acerta, tenho que reconhecer. Esse é o caso de Hansa Kimaev, que depois da luta sofrida com o Durinho, de não bater o peso para o Nate Diaz e meia dúzia, uma porção de declarações infelizes caiu em desgraça com o público. Acho que foi o caso mais rápido de viagem do céu ao inferno já visto no MMA. Foi de maior hype da história ao odiado em poucos meses. Talvez só o Perry Pimbley, mais recentemente, possa contar a história parecida. O cara teve até que sair das redes sociais depois do resultado controverso contra o Jared Gordon. Mas Hansa Kimaev, que havia virado pura ventania de língua, fazendo desafios irreais e se esquivando dos reais, mudou o rumo da prosa. Porque nessa terça-feira o lobo cresceu e mandou o seguinte recado no Instagram, abre aspas, mocinho versus vilão. Vamos fazer isso acontecer. Apenas respeito pelo Robert Whittaker. Na foto, claro, ele e o ex-campeão dos médios lado a lado. Vale lembrar que Hansa havia dito que não queria essa luta porque o Whittaker é boa pessoa, muito gente fina. Mas não dizem que a situação faz o ladrão porque o Xexé não está num verdadeiro mato sem lobo entre os meio médios. Tem gente, inclusive, que garante que ele nunca mais bate 77 quilos. Se conseguir, e esse aí é um grande se, só dois nomes fazem sentido. Kobe Covington, que no momento sequer retorna às ligações do Dana White. A gente nem sabe se ele vai continuar lutando porque a agressão do ex-amigo Jorge Masvidal foi um episódio tão traumático que o cara está se escondendo numa caverna desde então. A outra possibilidade seria pegar direto o vencedor de Kamaru Usman versus Leon Edwards 3, mas ele só se encontra no dia 18 de março. Bota mais três meses de campeão aí no mínimo e o lobo completaria quase um ano de natividade. Muita gente sugere o Belal Mohamed, mas esse está atrás no ranking e é virtualmente anônimo perante o grande público. Não acho que o UFC correria o risco de queimar alguém com potencial comercial do Hanset com o Belal. Desde sempre, a melhor opção era o cara assumir os 84 quilos e ser feliz. Pelo nome que tem, furaria ainda todo tipo de fila. A luta contra Paulo Borrachinha era a mais óbvia porque já tinha ali uma rivalidade, uma treta estabelecida. Mas na atual conjuntura, com o brasileiro sem o contrato renovado e se desentendendo com o evento um dia sim em outro também, não vai rolar. O Itaker, então, passou a ser essa escolha óbvia. Ex-campeão, popular, vivo na corrida e também totalmente avulso na sua divisão. Vocês sabem, ele já venceu praticamente todo mundo do ranking mas não conseguiu passar pelo Adesanya que tem a oportunidade de voltar a ser campeão em abril. Detalhe 1, ele tem o Tyro Shot beleza mas o Adesanya e o Poatan só se encontram no dia 8 de abril. Bota aí mais três meses de campeão no mínimo e boa parte do ano já foi embora. Lembrem-se que o Itaker ficou uma arara quando a luta com o Borrachinha caiu dizendo que precisava ganhar dinheiro, pagar o aluguel, etc. Ele não vai esperar tanto. Sem ser o Borrachinha, a única luta inédita pra ele é o Sean Strickland, sétimo do ranking que vem de vitória. Mas o Itaker já deu de ombros, que é a luta grande, um Tyro Eliminator ou coisa do tipo. Por tudo isso, o Itaker respondeu da seguinte forma ao desafio do Hanset hoje no podcast australiano Submission Radio. Depois ele até disse que acha que não faz muito sentido porque o cara ainda tecnicamente é um meio médio e não tem nenhuma vitória sobre ranqueado até 84 quilos. Mas dada a situação, o hype e o apelo comercial do Hanset, ele toparia tranquilamente. Então chegamos naquele ponto de inflexão no UFC quando três querem, dois brigam. Dois já disseram sim, falta apenas Dana White dar o sinal verde. Vai dar? Não sei. Ele pode pensar, bom, não tem um caminho claro pra faturar com o Hanset nos 77 quilos. E essa forma de acelerá-lo com o 84, boa ideia. Ou corre o risco do Hanset levar um apavoro do Itaker e estragar o brinquedo, a futura estrela de Pepeville. Melhor não. Sinceramente, acho que não tem muito pra onde correr com o Lobo. Sem o Covington, que também é uma luta muito difícil, ele vai ficar na prateleira pegando poeira. E sem o Itaker e borrachinha no peso médio, a maioria passa a ser alto risco e baixa recompensa. Perder ele pode perder pra qualquer um. Se perder pro Itaker, até esperado. Pra mim, o australiano é favorito. Agora, se perder pro Roman Dolidzi, dá uma quebrada legal. No final das contas, a minha impressão é que as estrelas se alinharam. Se fechar, faça um vídeo aqui exclusivo falando só sobre o casamento. Mas adianto que um 2023, já com o Mahashev vs. Volkanovski, Gregor vs. Chandler, Poitain vs. Adesanya, o Itaker vs. Hanset Kimaev, o GP dos leves do Bellator, talvez Nate Diaz e Jake Paul em luta de MMA, Francis enganou e Tyson Fury no boxe, tem tudo pra ser um dos anos mais divertidos da história dos esportes de combate. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí desse alinhamento do Hanset Kimaev com o Robert Wittek? Ele, em primeiro lugar, acham que vai dar liga e vão fechar essa luta? E em segundo lugar, quem é o favorito na sua opinião? Você acha que o Robert Wittek, que defendeu as quedas todas do Joel Romero, vai cair pro Hanset Kimaev? A pressão é diferente, mais jovem? O que você acha? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no bendito canal pra não perder nenhuma resenha, por favor. Estamos nos aproximando de 300 mil inscritos. E deixa aquele joinha, claro, pra ajudar o tio youtuber a recuperar o seu alcance. Não percam também a resenha de ontem à noite, na verdade, que foi publicada na manhã dessa quarta-feira, porque o meu computador pifou ontem à noite. Não tenho mais o Carrano pra me socorrer sobre Charles Dubronx ir pra Austrália e ter alguma chance de dar um bololô. Não acho que a saída foi 100% inocente. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.